Boa tarde, quinto ano, turma 502, tudo bem? Graças a Deus, espero encontrá-los bem, vocês estejam passando por esse momento da melhor maneira possível, juntamente a família, a tia está morrendo de saudades, tá? Mas com a certeza que tudo vai passar e logo, logo estaremos juntos. Hoje, dia 28 do 4 de 2020, nossa aula de Geografia, vamos corrigir as atividades que ficaram pendentes, vamos lá na página 323, que diz assim, compare o planisfério abaixo com o da página anterior, depois responda as questões no caderno. Olha só, aqui na página 323 diz assim, Mapa elaborado pelo italiano francês por Roseli, em 1508. O da página anterior diz assim, planisfério político 2016. Vamos fazer a continha de menos? 2016 menos 1508 é igual a, fizeram a continha? 508. Então, calcule o intervalo de tempo entre as duas representações, ou seja, a representação mapa da página 323 com o da página anterior, 322. É só subtrair 2016 menos 1508, vou encontrar 508. Cite uma diferença e uma semelhança entre esses planisférios. Então, vamos lá. A diferença são os contornos dos continentes americanos e da Antártida. E como semelhança, os contornos dos continentes africano e europeu. É só fazer a comparação, olhar o da página 323 com o da página 322. A letra C. Qual dos planisférios representa a Terra com mais precisão? Explique o que permitiu a produção das representações da Terra mais detalhadas e precisas. É o planisfério da página anterior, ou seja, da página 322. Vamos lá. Vamos lá. Aí ele está pedindo que você explique, escreva aí. Os materiais, vírgula, as técnicas e os métodos foram aprimorados ao longo do tempo, vírgula. Um exemplo disso são as imagens de satélites, ponto. Então, se vocês observarem o da página 323 com o da página 322, vocês vão perceber que houve muitas mudanças. Número 2, complete corretamente as frases com as palavras planisfério ou globo terrestre. Letra A. Quem que apresenta a forma esférica semelhante a do planeta Terra ou globo terrestre? Letra B. Onde é possível observar a representação da Terra por inteiro de uma só vez? No planisfério. Letra C. Quem permite observar apenas uma parte do planeta de cada vez? O globo terrestre. E a letra D. A representação da Terra em uma superfície plana é chamada de planisfério. Agora vamos lá na página. 327. Continuando a correção. Aí é uma atividade que vocês deveriam fazer um trabalhinho. Produzir mapas, né? Manualmente, utilizando imagem de satélite. Aqui ele dá o passo a passo para que você faça a construção de um mapa. Eu verei. Vou colocar aqui na volta. Tá? As aulas. Eu vou pedir, vou cobrar. Tá bom? A página 327. Então, vamos lá para a página 330. Número 1. Escreva o nome de dois países por onde passa o Trópico de Capricórnio. Aí, olhando, consultando o Atlas ou o Planisfério Político, nós vamos poder realizar essa atividade. Vamos ver se vocês descobriram aí. Na letra B. Eu tenho Brasil e Austrália. Letra A. Brasil e Austrália. Na letra B, ele pede dois países por onde passa o Trópico de Câncer. Nós temos México e Índia. E na letra C, ele pede dois países por onde passa a linha do Equador. Aí, nós temos o Brasil e Indonésia. Ponto. Ponto. Número 2. Observe os planisférios da página anterior e assinale com o X a resposta correta. O território brasileiro está localizado totalmente no Hemisfério Ocidental ou Hemisfério Oriental? Resposta correta. Hemisfério Ocidental. A maior parte do território brasileiro está localizado no Hemisfério Norte ou Hemisfério Sul? Hemisfério Sul. Número 3. Pinte os quadros ao lado do nome dos países a seguir conforme suas respectivas localizações nos hemisférios terrestres. Observe os planisférios da página anterior e utilize as cores da legenda abaixo. Então, vamos lá. Hemisfério Norte, Verde. Hemisfério Ocidental, Amarelo. Hemisfério Sul, Laranja. E Hemisfério Oriental, Roxo. Então, ficou assim. A Austrália está entre o Hemisfério Sul e Hemisfério Oriental. Então, o primeiro de laranja, o segundo roxo. Argentina. A Argentina está entre o Hemisfério Sul e Hemisfério Ocidental. Aí você vai pintar o primeiro de laranja, o segundo de amarelo. Canadá. Está entre o Hemisfério Norte e Hemisfério Ocidental. Então, o primeiro é verde e o segundo, o amarelo. Alemanha. Está entre o Hemisfério Norte e Hemisfério Oriental. O primeiro é verde, o segundo é roxo. O México. Hemisfério Norte e Hemisfério Ocidental. Aí eu tenho o primeiro quadrinho, é verde e o segundo, o amarelo. A Rússia. Está entre o Hemisfério Norte e Hemisfério Oriental. Aí eu tenho o primeiro verde e o segundo roxo. Egito. Entre o Hemisfério Norte e Hemisfério Oriental também. Então, eu tenho verde e roxo. E Angola. Está entre o Hemisfério Sul e Hemisfério Oriental. Aí nós temos laranja e roxo. Ok? Paramos por aqui e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijinhos.